Tenham todos uma boa noite de vida. Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito Calado, ele Ele zomba do quanto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Um dia azul de verão Se lembrou Há folhas no meu coração É o tempo Recordo um amor Que perdi E ele ri Diz que somos iguais Eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E vira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo E o tempo se vai Com inveja de mim Me vigia Me vigia querendo Querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver O fim O fim É uma eterna criança Que não soube Amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Respondo que ele aprisiona Eu liberto Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se vai Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo É uma eterna criança Que não soube Amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo É uma eterna criança Que não soube Amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Eu acho que Ele não vai poder Me esquecer Eu acho que A CIDADE NO BRASIL